Eu quis saber da minha estrela guia Onde andaria meu sonho encantado Fada madrinha para te contar Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar para um mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, melhor é ser criança Cune, 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 pé Oh, 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 salame, riquê Oh, 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 sorvete, coro, rei Sonho encantado, vou buscar você A carruagem vai seguir viagem O trem da alegria vai ferir passagem Na direção do amor que eu preciso Do meu paraíso, doce paisagem Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar pra dançar Enquanto o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, eu quero ser criança Duni, 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 tem O, 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 o O peixe o dor doé Sonho encantado, onde está você? Onde, 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 quer Oh, salamei, ué Oh, soube te colorei Sonho encantado, onde está você? De saber da minha estrela guia, onde andaria meu sonho encantado Quando a madrinha vara de condão, esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar, quero é mais brincar, eu quero ser criança Pune, dune, dune, dê, oh, salamei, linduê, oh, solvente coloré Sonho encantado, onde está você? Pune, dune, dune, dê, oh, salamei, linduê, oh, solvente coloré Sonho encantado, onde está você? Pune, dune, dune, dê, oh, salamei, linduê, oh, solvente coloré Sonho encantado, onde está você? Pune, dune, dune, dê, oh, salamei, linduê, oh, solvente coloré Sonho encantado, onde está você? Quero saber da minha estrela guia Onde andaria meu sonho encantado Cada madrinha vara de condão Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, eu quero ser criança Onde, onde, onde e te? Oh, 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 olá, amens me Enquanto beijo Oh, 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 olá, amens me enormes Onde eu te colorei, sonho encantado Onde eu te cambiarei, deixa eu citar Obrigado.